Bem-vindos todos ao canal da USP Filarmônica. Por gentileza, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube da USP Filarmônica, cliquem ali no sininho para receber notificações. Agradeço a todos pelo apoio. Eu sou o maestro Rubens Russomano Richard, professor responsável pelo curso de harmonia e contraponto pela USP em Ribeirão Preto. Nós estamos nessa aula de número 11, iniciando o nosso módulo de número 2. As aulas de 1 a 10 corresponderam ao primeiro semestre de harmonia e contraponto, portanto harmonia e contraponto 1. Agora nós estamos entrando no que seria o segundo semestre, portanto harmonia e contraponto 2. Essa primeira aula desse segundo semestre diz respeito às afinidades das terças. As afinidades das terças são funções harmônicas paralelas e antiparalelas, também chamadas relativas e antirrelativas. A terminologia é segundo Riemann e Mala. Hugo Riemann elaborou a sua teoria de harmonia funcional nos anos 90 do século 19. Ele, quando propôs a sua teoria, contou apenas com letras maiúsculas e aí os modos menores eram sempre indicados com números, com acidentes. Aí, alguns anos depois, no início dos anos 30 do século 20, o Wilhelm Mahler aperfeiçoou a teoria funcional de Riemann, inserindo letras minúsculas. Então, as letras maiúsculas vão designar aquelas funções em modo maior e as letras minúsculas, respectivamente, os modos menores. Então, depois de Wilhelm Mahler, todos os principais teóricos do universo germânico da teoria musical adotaram sua obra como referência. Então, nós podemos chamar que a harmonia funcional, justamente, é uma proposta Riemann-Maler, por causa de Hugo Riemann e Wilhelm Mahler, esses dois autores que elaboraram essa teoria. O Hugo Riemann propondo e o Wilhelm Mahler aperfeiçoando essa teoria, tá certo? No Brasil, ela foi introduzida pelo Hans-Joachim Kohlreuther, que foi um teórico alemão que veio para o Brasil em 1937. Infelizmente, não obstante ele ter trazido esse bom método, ele não trouxe o Kohlreuther, o método atualizado. Ele trouxe o método antigo do Riemann, inclusive aperfeiçoado até então por Hugo Dietzla. Ele trouxe a velha teoria para cá e ela que foi disseminada nos principais centros do Brasil, porque o Kohlreuther teve muitos alunos, entre eles o meu mestre, professor Olivier Toni. Só recentemente que alguns professores que adotam a harmonia funcional, entre eles eu me incluo, adotamos agora justamente a atualização, ou seja, voltamos pelo menos à década de 30, se bem que os outros professores no universo alemão também adotam essa terminologia que, na verdade, remonta aos anos 30, né? Riemann-Mahler. Nada foi feito de importante, diferente do que já não existia no livro de Mahler. Então, nós estamos atualizando e nós estamos utilizando a nomenclatura tal como disposta na teoria musical alemã. Por que que a gente usa, então, essa terminologia, inclusive com as letras, com as abreviaturas em alemão? Por que algum aluno aqui do Brasil que faz o curso, que aprende a harmonia funcional, depois ele vai prestar uma pós-graduação fora do Brasil, ele está apto a cifrar as funções, ou analisar, ou mesmo a escrever os encadeamentos por conta de uma cifra dada em harmonia funcional, já com essa terminologia internacionalizada. Então, como faz parte da teoria musical germânica, a gente adota aqui as letras, tal como ela é feita no mundo todo, tá certo? Um processo de internacionalização. A abreviatura P, P minúsculo, ou P, P maiúsculo, remonta à nomenclatura Parallelklang, que significa tom paralelo, ou apenas Parallel, paralelo. Já a abreviatura G minúsculo, ou G maiúsculo, remonta à nomenclatura Gigenparallelklang, ou apenas Gigenklang, que significa antiparalelo. Como eu disse, alguns autores usam a tradução por relativo e antirrelativo, que está correto também, mas como nós vamos utilizar a letra P e a letra G do alemão, né, Parallel, um Gigenparallelklang, nós então optamos também por usar o termo paralelo, né, paralelo em relação a como se fosse de fato relativo, tá certo? No fundo é a mesma coisa, só que a gente vai traduzir mais fidedignamente do alemão. Desde os primórdios do sistema tonal, as afinidades de terças envolvem as principais tríades, são acordes perfeitos com três sons. Nos modos maiores, né, vejam aqui sempre com a letra M maiúscula para designar que o modo é maior, e menores sempre com a letra M minúscula para designar, respectivamente, aqueles que são menores. São as chamadas funções laterais, divididas, respectivamente, em funções paralelas e antiparalelas, né. Quando a gente fala aqui desde os primórdios do sistema tonal, nós temos que ressaltar que existe uma diferença muito grande entre teoria e poieses. Quase ninguém diferencia, mas o nosso curso aqui, a gente assume essa missão quase impossível, mas vamos lá. A teoria é a possibilidade do conhecimento, do pensamento crítico de compreender a realidade. Então, é o olho crítico da ciência, do conhecimento, naquilo que são os fenômenos materiais, os fenômenos concretos da realidade, tá certo? Então, a teoria, ela olha aquilo que já existe, é o ofício do teórico, é o ofício do filósofo, né, dele estabelecer uma teoria, ele compreende e faz, digamos, as suas análises no processo hemenêutico, né. Aí nós temos, diferentemente, a questão da poieses, a questão poética, né, ou poética, porque diz respeito a poieses. Diz respeito ao ofício dos artistas que elaboram e inventam a obra de linguagem, né. No caso da arte, do som e do tempo, que é a música, são os compositores. Então, veja só, os teóricos, eles estão olhando pra trás, pensando pra trás, às vezes eles até andam pra trás, né. Então, a teoria, ela tá sempre atrelado com as poéticas do passado, tá certo? Por isso que ainda no Renascimento, todo o que a gente entenderia hoje como estudo de harmonia, ele ainda tava atrelado ao canto-chão, ou seja, o canto-chão é um sistema modal muito anterior, né. Ele não só não compreendeu os sistemas pré-tonais, né, da arte antiga e da arte nova, como não entendeu a realidade contemporânea e ainda estava com toda uma terminologia antiga. Isso não quer dizer que os compositores, nas suas poéticas, já não estivessem pensando diferente, tá certo? Então, existe uma defasagem. A teoria de uma época nem sempre resolve os problemas da poética de uma época, porque os teóricos olham pra trás e os compositores olham pra frente, tá certo? Então, quando eu falo primórdio e sistema tonal, que eu tô me referindo ao Renascimento, são compositores que já trabalhavam com o acorde perfeito maior ou menor, reconhecido verticamente como elemento de repouso, eles já articulavam os paralelos e os antiparalelos, mas ainda de um modo a não utilizar todas as possibilidades de acidentes na armadura de clave. Ainda era uma tonalidade ainda que estava experimentando os seus primórdios. Ela vai se desenvolver e ela chega no auge, na sua completude, na geração de Bach, ou mesmo aqui no Brasil, do Caetano Melo de Jesus, aliás, o maior músico caetano que a Bahia jamais teve, formado pelos jesuítas do Colégio da Bahia, um grande mestre de capela baiano que estabeleceu em seu tratado de canto de órgão, né? O canto de órgão era toda teoria musical que não era canto de chão, que não diz respeito ao canto de goriano, era chamado canto de órgão. Nesse seu tratado importante de 1734, dez anos depois que Bach escreveu o seu cravo bem temperado, por exemplo, cerca de dez anos, quer dizer, isso em termos de história são absolutamente contemporâneos, ele também estabelece a possibilidade de uma armadura de clave que envolve até sete sustenidos ou até sete bemóis. Então, com a afinação temperada e com essa possibilidade das armaduras de claves contemplarem as doze tonalidades com uma única afinação, resolveu-se definitivamente a questão do sistema tonal, ele se consolida, ele atinge sua completude, mas isso não quer dizer que os seus princípios já não estivessem estabelecidos desde os primórdios, em que ainda não se usava uma armadura de clave tão complexa, tá certo? As afinidades paralelas são aquelas vizinhas pela terça menor e inferior, quando o modo for maior, e pela terça menor superior, quando o modo for menor. As afinidades antiparalelas são aquelas vizinhas pela terça maior superior, quando o modo for maior, e pela terça maior inferior, quando o modo for menor. Então, nós temos aqui claramente os exemplos, né? Dó maior, eu estou pensando aqui numa tonalidade maior, veja só, eu coloco a letra T, que é um T maiúsculo dizendo Dó maior, né? Vocês podem ouvir muito bem. Aí, terça menor abaixo, Dó, Si, Lá, terça menor abaixo, eu vou ter o seu paralelo, tá certo? Então, é a tônica paralela. E uma terça maior acima, ó, Dó, Mi, uma terça maior acima, eu vou ter o seu antiparalelo. Tá certo? Então, veja só, Dó maior é uma função em maior, e tanto a sua tônica paralela, quer dizer, a sua função paralela, como a sua função antiparalela, são do modo menor. Então, inverte-se o modo, sempre o paralelo e o antiparalelo, é o modo invertido do original, e sempre nessa relação, tá? Então, quando é maior, uma terça menor abaixo e terça menor, é a mesma coisa que sexta maior, acima tá a tônica paralela, e o antiparalelo, o antiparalelo, né, eu tenho terça maior acima, invertendo pode ser também sexta maior abaixo, tanto faz, tá bom? Vamos agora o Dó menor, veja só, é a mesma fundamental Dó, aqui é fundamental Dó, aqui não tem acidente, porque é maior, e aqui nós estamos pensando no Dó menor, com três acidentes na armadura de clave, si, mi e lá, as três notas bemol. Então, aqui nós vamos ter o T minúsculo, essa é a grande invenção, a grande novidade na teoria de Wilhelm Mahler, ele introduz a letra minúscula, né, então veja só, aqui é uma tônica maior, então T é maiúsculo, aí agora nós temos o T minúsculo, que é a tônica menor, tá certo? E aí nós vamos ter o relativo e o antirrelativo, e do mesmo modo se inverte, por exemplo, terça menor acima, veja só, Dó menor, eu coloquei aqui uma terça menor acima. Eu vou ter a tônica paralela, ou seja, o seu relativo maior, mi bemol maior, então vamos ouvir o Dó menor, agora vamos ouvir o seu relativo maior, tá certo? Aqui ó, tônica paralela, então como que a gente cifra essa harmonia funcional? A gente deixa o T minúsculo, porque tá relacionado com o Dó menor, e aí a gente coloca em maiúsculo o seu paralelo, né, por quê? Porque mi bemol maior é um acorde maior, tá certo? Então ele é o paralelo de Dó menor, então a tônica Dó menor, o seu paralelo P maiúsculo mi bemol maior, e do mesmo modo, descendo uma terça maior abaixo, né, Dó para Lá bemol, eu vou achar aqui o seu antirrelativo, e aí a gente coloca a tônica antirrelativo G do Gegenparallel, né, o G significa do Gegen do alemão, e a gente mantém que é o antirrelativo ou antiparalelo, tanto faz. Então nós temos Dó menor, que é a tônica no modo menor, aí nós temos mi bemol maior, o seu relativo menor, né, e o Lá bemol maior, o seu antirrelativo também maior, tá certo? Então sempre assim, se eu tenho Dó maior, eu tenho tanto Lá menor como Mi menor, respectivamente, tônica paralela e tônica antiparalela, nos modos menores. E se eu tenho Dó menor, portanto uma função em menor, a terça aqui é menor, no acorde da menor, eu vou ter o seu relativo, que é a tônica paralela Mi bemol maior, e vou ter a tônica antirrelativa, né, o antiparalelo, Lá bemol maior, tá certo? Que são a inversão do modo original. Sempre os paralelos e os antiparalelos estão com o modo invertido em relação à função original. Alteração do modo nos paralelos e antiparalelos, né? Nos acordes perfeitos maiores, né, a letra M maiúsculo, tanto seus paralelos como antiparalelos serão menores. Letra M minúscula, né, que eu acabei de explicar, aqui é só o resumo. Nos acordes perfeitos menores, né, com M minúsculo aqui, tanto seus paralelos como antiparalelos serão maiores, a letra M maiúscula. Então nós vamos ter, olha só como que fica a grafia. É, no modo maior, a tônica do modo maior, né, vocês estão vendo aqui, a subdominante, que é maior também, e a dominante em maior. Então eu tenho tônica, subdominante, dominante, tudo em maior. Aí, quando eu vou grafar os seus relativos, né, eu vou colocar tônica paralela, né, por exemplo, vamos tomar aqui em Dó maior, isso aqui é um Dó maior, né, qual que é a tônica paralela? Vai ser o Lá menor, tá certo? Dó maior, Lá menor. Aí nós temos aqui, Fá maior que a subdominante, estamos pensando em Dó maior, Fá maior que a subdominante. Qual que é o relativo da subdominante? É o Ré menor. Então aqui vamos ter o Ré menor. E aqui se eu tenho a dominante, Sol maior, eu vou ter uma dominante paralela, qual vai ser, qual que é o paralelo do Sol maior? É o Mi menor, tá certo? Do mesmo modo eu acho aqui os antiparalelos, tá certo? Por exemplo, tônica Dó maior, tônica antiparalelo vai ser o Mi menor, o Mi menor, né, é uma terça maior acima. Aí eu tenho aqui Fá maior, qual que vai ser o seu antiparalelo, né, vai ser o Lá menor, ou seja, é uma terça maior acima, o Lá menor aqui, que é o antiparalelo, né, da subdominante. E por sua vez, se eu tenho Sol maior aqui na dominante, qual vai ser o antiparalelo da dominante, né, eu vou subir uma terça maior acima. Então olha que interessante, aqui vai ser um Si menor, portanto vai aparecer, vai surgir um acidente aqui, o Fá sustenido é Si menor, né, então Sol maior, o relativo é Mi menor e o antirrelativo Si menor, Si Ré Fá sustenido, tá certo? Nas tonalidades, no modo menor, a dominante menor, veja só, dominante aqui menor, e já na nomenclatura do Wimherr Mahler eu coloco a letra D minúscula, essa letra D minúscula significa que a dominante está com a terça menor. Ela é a mais rara, embora exista e seja importante. Aqui eu me afasto de alguns autores, porque tem autores que falam que sempre a dominante tem entendida como sendo uma função em maior, sempre a dominante tem que ser em maior. Aí eu volto a perguntar, o que é uma boa teoria? Uma boa teoria é aquela que dá conta da realidade, da poética, dos grandes compositores. Nós temos que ver o que que durante o sistema tonal, desde o Renascimento até o Romantismo Tardio, como que os grandes compositores trabalhavam a questão da dominante do modo menor. Ela era uma exceção? Não era. Ela não era tão frequente quanto a dominante maior, mas ela existe e ela era articulada enquanto tal. Então se os grandes compositores do passado trabalhavam com a dominante menor, eu não vou excluí-la da teoria. A gente não pode querer que a realidade se adapte à teoria, é sempre o contrário. A teoria tem que ter a humildade de se adaptar à realidade. Então eu aqui alterei um pouco do que eu aprendi com os meus mestres e coloquei a dominante menor como opção ao lado do dominante maior nas tonalidades em caso que sejam menores, tá certo? Então no modo menor também existe a dominante que está em menor, tá certo? Ela pode ser articulada de tal maneira. Então volto a repetir, ela existe, seja importante, ainda que mais rara, tá certo? Então a boa teoria é que dá conta de tudo, né? Não vamos nos reduzir, né? Não vamos superestimar, por assim dizer, a lógica da quantidade estatística em detrimento da singularidade qualitativa, né? Porque o conhecimento muitas vezes ele não é construído só pela estatística, tá certo? Então nós temos que levar em conta também a possibilidade da dominante ser menor no caso de uma função em menor. Assim a dominante maior, né? No caso a D maiúsculo deve ser considerada também. Então a gente pensa tanto no modo maior, que é o mais frequente, quer dizer, a dominante em seu modo maior é mais frequente, mas também ocorre a dominante menor. Ambas devem ser consideradas. Aí nós vamos ter um desdobramento da seguinte maneira, né? Ó, modo menor, tá vendo? Vamos pensar aqui no lá menor, tá certo? Que eu tinha dado exemplo abaixo, né? Ó, T minúsculo. Vocês estão vendo que o S é minúsculo, tá certo? Inclusive vocês não escrevam S pequenininho maiúsculo, porque na hora da prova do trabalho, caso seja o manuscrito, o professor não tem como diferenciar um S de forma, se é maiúsculo ou minúsculo. Então, por favor, adotem esse S aqui, que está claro que vocês pensaram na subdominante menor, tá? E a dominante maior ou dominante menor. Então, por exemplo, eu tenho lá menor aqui, lá do mi, que é a tônica, no caso, pensando no modo menor, na referência da armadura de clave sem nenhum acidente, é mais simples como exemplo, pode ficar fácil pra assimilar. Subdominante menor, qual que é a subdominante menor de lá menor? É o ré menor, ré fa lá. Então, aqui nós temos a subdominante menor e aí depois nós temos a dominante maior, que é a mais frequente. Qual que é a dominante maior de lá menor? É o mi maior, mi, sol, sustinido, si. Esse aqui seria a dominante maior. Mas, não vou desconsiderar a dominante no caso dela estar com a terça menor, que seria o mi menor, mi, sol natural e si natural. Vamos agora para os paralelos, né? Então, se eu tenho lá menor, eu vou ter aqui a tônica paralela. Qual que é o paralelo de lá menor? É o dó maior. Então, veja só. Tônica, esse T minúsculo, diz que eu estou me referindo ao lá menor. E qual que é o seu paralelo? É o dó maior. Por isso que o P é maiúsculo. Então, fica... Isso aqui significa dó maior, tá certo? Aí o S, que seria aqui minúsculo, o ré fa lá, o acorde de ré menor, a subdominante de lá menor, ele vai ser aqui paralelo. Então, ré menor, qual que é o seu paralelo? Fá maior, tá certo? Aqui eu vou ter o fá maior, que é a subdominante paralela, no caso, do lá menor. E depois, a dominante paralela. Veja só. Vamos pensar? Primeiro, a dominante maior. Qual que é a dominante maior de lá menor? Mi, sol sustenido, si. O acorde de mi maior. Qual que é o paralelo de mi maior? É o dó sustenido menor. Aqui eu estou indo para o dó sustenido menor. Ou então, se eu penso em termos de dominante menor e paralelo maior. Eu vou pensar em termos de mi. Aí esse acorde vai ser o sol. É o sol maior. É a dominante menor aqui com o seu paralelo em maior, no caso, do lá menor. Aí nós vamos aqui, na última possibilidade, que são as funções antiparalelas. A letra G aqui do Gegenparallelklang. Então, eu vou ter lá menor. E qual que vai ser o seu antiparalelo? Vai ser o fá maior. Fá maior, que é justamente uma terça maior abaixo. Vai ser o antirrelativo. Fá maior aqui. Eu tenho aqui ré menor. Está vendo? Aqui eu tive o fá maior. E aqui vai ser o quê? A subdominante antirrelativa de lá menor. Vai ser o si bemol maior. Si bemol maior. Inclusive, esse acorde aqui é um acorde bastante importante. Ele foi muito utilizado desde o século XIX. Beethoven, na passionata, inclusive, ele escreve... Ele faz o acorde de fá menor, depois ele faz o... Beethoven usa essa função aqui e vários outros compositores. Chopin também usa... E aí, alguns autores estadunidenses, pelo menos, eles costumam chamar isso de... O segundo grau baixado napolitano, porque coincide com a função de cesta napolitana. Nós vamos ver mais pra frente, quando a gente trabalhar com as cestas, que existe aí um problema histórico. Então, a gente, embora sejam as mesmas notas, o compositor, quando ele pensa em termos de subdominante antirrelativa, nos casos menores, ele pensa já como um desdobramento. É uma harmonia diferente, embora sejam as mesmas notas. Mas nós vamos ver isso aqui com calma depois. Eu só estou dizendo que essa é uma função bastante importante, a subdominante antirrelativa. Então, por exemplo, no caso de Lá menor, vai ser o Si bemol maior. Si bemol, Ré e Fá. Vamos continuar aqui. Nós temos, no caso aqui, por exemplo, a dominante maior de Lá menor é o Mi maior. Tá certo? Mi maior. Aqui a gente chegou no Dó sustenido menor, porque é o seu paralelo. E o seu antiparalelo vai ser, portanto, na terça acima. Então, vai ser o Sol sustenido menor, né? Mi maior é a dominante maior e a dominante antiparalela vai ser Sol sustenido menor. Do mesmo modo, nós temos que pensar também a possibilidade da dominante ser menor em Lá menor, que aqui seria Mi menor. Mi menor vai ter o seu paralelo Sol maior, né? Que é o D minúsculo e o P maiúsculo. E o antiparalelo vai ser Dó maior, né? O antiparalelo de Mi menor é o Dó maior. Então, a dominante antiparalela do Lá menor vai ser o Dó maior. Depois nós vamos ver que existem coincidências. Algumas funções se repetem, mesmo com letras diferentes, né? Então, vamos agora visualizar toda essa minha explicação introdutória em partitura na Solfa aqui pra gente. Solfa lembra que é o nome que se dá desde o período colonial em língua portuguesa para qualquer papel de música. Isso aqui é uma Solfa. Vamos colocar na Solfa pra compreender melhor. Então, nós temos as tonalidades maiores. Olha a letra M maiúsculo, né? Aqui, ó. Dó maior. E a gente tem todas as possibilidades, né? Lá menor, tônica paralela. Mi menor, tônica antiparalela. Fá maior, subdominante. Ré menor, subdominante paralela. E Lá menor, subdominante antiparalela. Sol maior, dominante. Mi menor, dominante paralela. E Si maior, dominante antiparalela. O que ocorre aqui? Duas coincidências. Nós estamos colocando com letra laranja aqui, ó. Letra laranja. É, o Lá menor, que é uma subdominante antiparalela, coincide com a própria tônica paralela. Tá vendo? É um caso de coincidência. E aqui nós temos o Mi menor, que é a tônica antiparalela. Ela coincide com a dominante paralela. Vocês estão vendo que são os mesmos acordes. E esse é o desdobramento de todos os paralelos, as afinidades das terças em Dó maior. Assim ocorre também em Lá menor. Lá menor, nós temos aqui a tônica. Vocês estão vendo o Lá menor. Nós temos a tônica paralela TP. Então, olha que interessante. Como eu expliquei antes, agora nós vamos visualizar. O Lá menor vai ter a tônica paralela. Ou seja, o paralelo P é maiúsculo. Porque o Dó maior é maiúsculo, né? Ele é o paralelo de Lá menor, que está aqui. Aí nós vamos ter a tônica antiparalela, que é o Fá maior, né? E assim por diante. Ó, subdominante. Olha, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Não coloquem S de forma para o S minúsculo. Coloquem esse S aqui, ó. Tal como eu coloquei. Esse S não deixa dúvida. Porque a minha experiência de muitos anos, o aluno coloca lá. Fala, ah, eu coloquei S minúsculo. Eu falo, ah, mas para mim isso aqui é um S maiúsculo. Tá igual. Então, para não ter confusão, né, para o professor não ficar chateado, vocês coloquem esse S aqui, manuscrito, né, e não de forma. É um S que imita a letra manuscrita e não de forma para ter justamente o caso da subdominante menor. Aí nós temos a subdominante paralela, tá vendo? Aqui, ó, subdominante paralela. Depois a subdominante antiparalela, tá vendo? Não é aquele caso que eu falei, que coincidem com as notas da sexta napolitana, mas nós vamos estudar isso mais para frente, tá certo? É uma função bastante importante no século XIX como um todo. Aí nós vamos ter a dominante maior, olha aqui, ó, nós colocamos dois casos. Veja só, no modo maior, eu só coloquei elas todas com uma única possibilidade maior. A tônica é maior, a subdominante maior e a dominante maior. Quando chega no modo menor, a gente vai aqui lembrar das duas possibilidades. Tanto a dominante, no caso dela ser maior, como a dominante, no caso dela ser menor. Porque existe essa articulação na literatura musical. Então, quer dizer, vamos elaborar uma teoria de tal modo que ela dê conta da realidade, dos fatos, tá certo? A teoria, ela só tem uma única missão, entender o que existe na realidade. Teoria não é abstração, teoria não pode ser um sistema com vontade própria, tá? A teoria, ela sempre é o olho humilde de quem quer conhecer a realidade, né? E, portanto, a natureza dos fenômenos. Então, a história, a poética dos compositores nos mostra que existe esse duplo caminho e aqui a gente está contemplando as duas possibilidades. Então, fica lá menor, né? Nós já colocamos aqui as subdominantes, né? Que são todas atreladas ao ré menor. E aqui não, nós vamos nos desdobrar em duas possibilidades. O mi maior, que é a dominante maior, que vai ter o dó sustígido menor como dominante paralelo e o sol sustígido menor como dominante antiparalelo. E vamos também contemplar o mi menor, que é uma possibilidade, cuja dominante paralela vai ser o sol maior e cuja dominante antiparalela vai ser o dó maior, tá certo? Então, na análise, o aluno pergunta, professor, mas veja só os casos de coincidência. Se a tônica paralela é igual à dominante antiparalela, se a tônica antirrelativa é igual à subdominante paralela, aqui no caso do modo menor ou no modo maior, se a tônica paralela coincide com a subdominante antiparalela e se a tônica antiparalela coincide com a dominante paralela, como é que eu vou, na análise, vou saber distinguir? Então, daí vem justamente considera-se a função harmônica. Trata-se de um processo hermenêutico, o texto compreendido no contexto. Por isso que a harmonia funcional é a mais bonita, é a mais bela teoria, é o método de conhecimento e de reconhecimento das funções harmônicas mais bonito. Porque você tem um exercício hermenêutico, você nunca analisa o acorde isolado, você está sempre pensando contextualmente em como o compositor, na sua linguagem, articulou o determinado acorde, tá certo? Então, é isso que nós temos que fazer, uma boa hermenêutica. Lembro que a hermenêutica, assim como a dialética, salva a dignidade da filosofia. Nós estamos compreendendo e existem limites para a interpretação. Então, nós temos que desenvolver um processo de compreensão, um processo de conhecimento que dê conta da realidade. Então, a hermenêutica é isso. É toda possibilidade filosófica debruçada sobre a possibilidade do conhecimento. E a dialética, já coloquei também nas outras aulas, a dialética é um pensar sem esquecer as contradições, é o pensar nos conflitos, é pensar em termos de possibilidades contrárias, que justamente moldam um todo. Então, a hermenêutica e a dialética são dois passos essenciais para todo o conhecimento filosófico, o pensamento hermenêutico e o pensamento filosófico. Tanto é que na outra aula eu até falei de um logos hermenêutico-dialético, o dialético-hermenêutico, é o logos filosófico por excelência. Então, não adianta você olhar um objeto isolado, você só compreende o objeto no contexto. Eu brinco sempre em sala de aula, eu dou exemplo no teatro, tem uma cena ali de pessoas na cozinha contando piada, eles estão com a faca cortando tomate ali, é uma cena onde tem tomates e facas e está todo mundo rindo, fazendo piada, tomando caipirinha, é uma cena de comédia. Aquele mesmo tomate, ele pode ser usado para imitar o sangue e a faca pode ser um instrumento de um crime. Aí, numa outra cena, aquele mesmo tomate, aquela mesma faca é usado por um crime lá, um sujeito esfaqueiou tudo e sai aquele vermelho do sangue, aquela cena brutal de violência. Então, quer dizer, nós temos a comédia e nós temos a tragédia. Nós temos o mesmo tomate e a mesma faca, só que em cada caso eles adquirem uma função diferente, vocês entendem? Então, o material artístico, ele é neutro, o material ele não diz para que veio, o material ele é dado e é o artista da poesia, é o inventor da obra de linguagem, que vai conferir ao objeto uma função, vocês entendem? Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de harmonia funcional. O acorde, ele nunca é isolado, ele tem que ser entendido no contexto. Por isso que eu diz aqui, o texto compreendido no contexto. Então, a harmonia funcional, ele sempre trata aonde que eu estou, para onde eu vou, de onde eu venho. Então, são essas questões que vão definir se eu vou optar por essa ou por aquela opção na análise harmônica. Aí o aluno pergunta, então quer dizer que não existe ambiguidade? Existe, existe às vezes duas possibilidades, às vezes existe até três, você entendeu? A hermenêutica é dinâmica, mas nós temos que respeitar os limites da interpretação e nós temos sempre que procurar o texto compreendido no contexto, não obstante ambiguidades que possam haver, que inclusive o próprio artista, ele gosta de deixar o enigma. O artista não escreve só obra de arte para que ela seja analisada depois. Não é igual um médico legista que está ali no Instituto Médico Legal fazendo autópsia para verificar a causa mortes ali do defunto, né? Você não desseca um cadáver assim como você analisa uma obra de arte. Não é essa a finalidade, né? A obra, ela encerra em si enigmas, né? Então o compositor, ele, nós estamos falando de música, mas isso vale para todas as áreas da arte, ele escreve a sua obra e deixa também algo em aberto. Ele não precisa botar todos os pingos e todos os is em termos de reconstituição da totalidade do processo inventivo, né? Então nós temos que ter a consideração da obra de arte, aqui no caso da harmonia funcional, apenas como um instrumento de aproximação, mas o todo sempre é uma tarefa muito maior, tá certo? Então vamos realizar agora todos, todo mundo, inclusive eu vou parar aqui o computador ou o celular, quem estiver vendo a aula, dá uma desligada, vai fazer a tarefa e depois volta para conferir se fez a tarefa certa, ok? Muito importante, antes de vocês virem aqui comigo aqui a realização dos diversos acordos, de vocês tentarem fazer em casa, volto a repetir, o aluno tem que aprender a trabalhar em casa e fazer tarefa. Se vocês, por si próprios, não procurarem o caminho do conhecimento, não é o professor chegando aqui e trazendo as soluções prontas que vai resolver a tua formação, é você que tem que resolver por você mesmo, tá certo? Então todos agora vão realizar tarefas, as funções de tônica, sublinante e dominante no modo maior, bem como a tônica sublinante, vejam, T minúsculo, S minúsculo, é a tônica menor, a sublinante menor, e contando com as duas possibilidades, dominante maior e dominante menor, no modo menor. Com todos os paralelos e antiparalelos, já transpondo para todas as tonalidades. Eu quero que vocês coloquem todas as possibilidades, maior e menor, até sete sustenidos, né? E até sete bemóis em todas as tonalidades possíveis. Vão fazer isso para vocês acharem essas funções. Essas funções têm que estar assimiladas, porque senão nós vamos fazer análise, nós vamos fazer os exercícios de encadeamento e vocês vão se perder nas afinidades das terças. Então tem que estar claro aonde fica cada uma, tá certo? Todas as possibilidades de tônica, de subdominante e dominante, bem como os seus paralelos e antiparalelos. Então coloque um stop aqui, para, vão fazer o exercício e depois volta para a correção. Bom, espero que vocês tenham feito os exercícios e agora nós vamos aqui para a correção, tá certo? Então sempre assim, Fá sustenido, Fá sustenido, que é a armadura de clave tanto de Sol maior como de Mi menor. Então nesse primeiro caso, nós temos todas essas possibilidades aqui, tá certo? Então por favor, confiram se vocês fizeram corretamente, né? Eu coloquei aqui no caso menor, eu coloquei um B4 apenas porque aqui vinha com sustenido, só para ficar claro que esse aqui é um acorde menor, tá? Não é necessário ter esse B4, mas é apenas uma diferenciação. Do mesmo modo, Ré maior e Si menor, né? Portanto vocês podem conferir agora, se vocês fizeram certo. Aqui nós temos Lá maior e Fá sustenido menor, né? Mi maior e Dó sustenido menor. Então sempre para a conferência, vocês param a tela e vão observar se está correto o modo como vocês fizeram. E se erraram por quê? Ó, veja só. Aqui nós vamos ter algumas funções complexas, tá? Mas é assim mesmo, no caso do Dó sustenido menor, a gente chega aqui na frente com elementos assim, pouco utilizados, tá? Mas de qualquer maneira, são possibilidades que existem de você chegar nos antirelativos aqui no caso da dominante maior. Si maior e Sol sustenido menor, tá vendo? Bem como Fá sustenido maior e Ré sustenido menor. Veja só, essa tonalidade aqui, Ré sustenido menor, em geral ela não é utilizada. Os compositores optam por escrever em Mi bemol menor, tá certo? Que é a sua em harmonia, que é um pouco mais simples, tá bom? Tanto é que começa a volumar aqui até os dobrados sustenidos. Então Ré sustenido menor a gente coloca só pra saber realizar, mas lembro que os compositores, principalmente desde Bach até o romantismo ultratardio, que envolveu muitos acidentes, tanto é que o passo seguinte ao ultraromantismo foi acabar com a armadura de clave. O século XX acabou com a armadura de clave porque ficou tão complicado, tantos acidentes, sejam sustenidos ou bemóis, que os compositores optaram por escrever uma música não tonal e desprovida de armadura de clave, tá certo? Foi uma grande sacada dos compositores do começo do século XX acabar com a armadura de clave, porque chegou num momento muito complicado, né? Você trabalhar com muitos dobrados sustenidos, muitos dobrados bemóis, complica a escritura e a execução. Mas de qualquer maneira, existe, é um momento importante da história da música e nós temos que estudar. Então Ré sustenido menor aqui, vocês vão encontrar, claro, Mi bemol menor nas obras dos compositores. Aqui é só como uma possibilidade que não pode ser ignorada. Aí Dó sustenido maior, olha só, sete sustenidos e até sete sustenidos aqui também, tanto Dó sustenido maior como Lá sustenido menor. Esse acorde também, ele é muito menos usado do que o Si bemol menor, que é a sua em harmonia, tá certo? Mas consta aqui. Aí nós começamos tudo simples de novo, Fá maior e Ré menor. Então vocês parem a tela e confiram aí se vocês fizeram certo o exercício, Fá maior e Ré menor. Aí depois temos Si bemol maior e Sol menor, Mi bemol e Dó menor, Lá bemol maior e Fá menor, Ré bemol maior e Si bemol menor, tá vendo? É muito mais usado esse que o Lá sustenido menor. Sol bemol maior e Mi bemol menor, tá vendo? Muito mais usado que o Ré sustenido menor. Esse aqui que é mais usado. O Dó bemol maior, por exemplo, o Dó bemol maior, ele é menos usado do que o Si maior, porque é a mesma função. Então o Si maior é muito mais usado. E o Lá bemol menor, aqui também é usado, é mais usado do que o Sol sustenido menor, tá certo? Aqui, Lá bemol menor. Aí por fim, nós vamos ter, uma vez assimiladas, as afinidades de terças, aprendemos que você usa as letras minúsculas para os modos menores, as letras maiúsculas para os modos maiores. e assimilando todas as tônicas dominantes e dominantes, suas respectivas paralelas e antiparalelas, nós estamos assim concluindo o que são as afinidades das terças. Mas, existe também algo que foi inventado no romantismo tardio e que vai ser muito forte na música do cinema, chamadas mediantes. O que são as mediantes? São afinidades de terças que não se enquadram nos exemplos acima, né? Nós vamos estudar mais pra frente quando a gente estiver já estudando a modulação mais pro final do curso, a gente volta a isso. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, Dó maior, né? Lá menor, que é o relativo, né? Menor, e o Mi menor, que é o antirrelativo, né? Ou antiparalelo, tá certo? Então, essas são as afinidades das terças. Agora, tem outras, né? Por exemplo, se eu uso uma terça, por exemplo, aqui, Dó maior, eu uso aqui, ó. Por exemplo, eu fui pra Lá bemol menor. É uma afinidade de terça que não é essa nem paralelo, nem antiparalelo, nem relativo, nem, desculpa, não paralelo, nem relativo, nem antiparalelo, nem antirrelativo. Então, são relações que existem, que os compositores do romantismo tardio utilizaram, e na música do cinema. eu vou dar um exemplo simples, né? Você tá lá num filme de ficção científica, lá, de uma espaçonave no espaço, né? Então, tá mostrando ali a espaçonave e, de repente, mostra um planeta enorme do lado. Por exemplo, toda relação de terça que não seja nem o paralelo, nem o antiparalelo, elas acabam tendo esse nome e é muito usado, né? Você tem exemplos também na música do século XX, por exemplo, Prokofiev usava muito isso, né? etc, né? Então, o que ele faz aqui, ó? O Prokofiev usa muito essas relações, são mediantes, mas elas não são afinidades de terça tais como estudamos aqui, elas não se enquadram, por isso que tem esse nome de mediante, inclusive, na análise harmônica funcional, nós não utilizamos uma letra pra designar mediante, ela já tá no momento, quando você começa a trabalhar com mediantes, você já não está mais no sistema tonal, você já está trabalhando no neotonal não funcional, tá certo? Então, fica fora da nossa análise, mas a gente diz que existe pra saber como foi o caso aqui do Prokofiev, o personagem Pedrinho do seu famoso conto infantil Pedro e o Lobo, tá certo? Agradeço a todos pela atenção, eu sou o Rubens Sossomano Richard, aqui responsável pelo curso, contando com a colaboração direta do Paulo Eduardo de Barros Veiga, bolsista da FAPESP, que é o nosso pós-doc aqui pela Filô, também do Unice da Osfila Harmônica, bem como o Lucas Pigari, compositor, nosso bolsista da Osfila Harmônica, aluno do curso de Ciências da Informação, documentação, famoso curso de biblioteconomia aqui da Filô. Essa foi uma realização da USP Fila Harmônica, do Núcleo de Pesquisa em Ciências da Performance, do Departamento de Música, da Filô, a nossa unidade, e finalmente da Universidade de São Paulo. Espero tê-los todos novamente na próxima aula conosco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.